Roçada, roçada vem, roçada, roçada vai Se parar na minha frente, leva uma roçada atrás Roça em mim, roça em mim, ô menino pode vir Roça em mim, roça em mim, roça em mim, tô nem aí Roçada, roçada vem, roçada, roçada vai Se parar na minha frente, leva uma roçada atrás Roça em mim, roça em mim, ô menino pode vir Roça em mim, roça em mim, roça em mim, tô nem aí Você falou que era brava, ficou se sentindo a tal Fritigou o bom de errado, agora vai mamar geral Vai mamar, vai mamar geral Roçada, roçada, vem Roçada, roçada, vai Se parar na minha frente Levo uma roçada atrás Roça em mim, roça em mim O menino pode vir Roça em mim, roça em mim Roça em mim, tô nem aí Roçada, roçada, vem Roçada, roçada, vai Se parar na minha frente, leva uma roçada atrás Roça em mim, roça em mim, ô menino pode vir Roça em mim, roça em mim, roça em mim, tô nem aí Você falou que era braba, ficou se sentindo a tal Tu chegou o bom de errado, agora vai mamar geral Vai mamar, 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 vai mamar geral